A presidenta Dilma Rousseff encerra hoje sua viagem de cinco dias aos Estados Unidos, onde participou de uma série de compromissos, entre eles a abertura da Assembleia Geral da ONU e encontros bilaterais com vários chefes de Estado. Antes de embarcar de volta ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a imprensa e fez um balanço da viagem. Veja como foi. Uma série de pontos relativos à pauta internacional das relações entre as nações. A questão dos direitos humanos, a questão da responsabilidade, que nós chamamos responsabilidade de proteger populações civis, mas também responsabilidade ao proteger. O reconhecimento do Estado palestino, todas as questões relativas aos últimos acontecimentos internacionais, notadamente a chamada Primavera Árabe, toda a questão relativa à Líbia, à reconstrução, a importância das Nações Unidas nessa reconstrução. Do ponto de vista do Brasil, a crescente importância da nossa região, como sendo uma região com taxas elevadas de crescimento, com uma clara política de distribuição de renda e inclusão da sua população, e a criação de um mercado dentro dessa região, um forte mercado interno, com em torno de uns 500 milhões de pessoas. considerando, inclusive, a importância da relação da América do Sul, o Estrito Censo, com o Caribe e, inclusive, com o México. E o fato de que esta é uma região que vive em paz por mais de 140 anos, é uma região sem conflitos étnicos, é uma região que tem um compromisso claro com a questão da paz, e, sobretudo, é uma região sem armas atômicas. O que configura para a América Latina um novo tempo também. Nós somos aqueles que conhecemos o processo de crise. Nós sabemos perfeitamente que não se sai de momentos profundos de crise através de políticas recessivas. Nós ficamos por duas décadas. E temos experiência suficiente, tanto nós como até a própria Argentina, no caso que cada um dos países sofreu da sua forma, a crise da chamada crise da dívida dos anos 80. Agora, algumas experiências recentes são muito ilustrativas. O caso da Argentina, que também tinha uma moeda fixa ao dólar e que passou por um processo extremamente difícil. E todos nós aprendemos muito com isso. Então, eu acredito que a presença aqui do Brasil tem esses três, essas três dimensões. obviamente, fora o fato do Brasil também ter tido, nos últimos tempos, uma experiência muito bem-sucedida, quando nós conseguimos fazer uma política clara de estabilidade macroeconômica, de crescimento e inclusão social. E agora nós temos extrema clareza de que essa política tem de ser completada com inovação e com um crescimento da qualidade dos serviços públicos no Brasil, nas áreas que nós tratamos aqui, em especial educação e saúde. Mas há outras áreas que também merecem atenção. Seria dessa forma, o meu resumo, eu só queria lembrar que os encontros bilaterais foram com o presidente do México, Calderón, com o presidente Barack Obama, com o secretário-geral Ban Ki-moon, com o presidente do Chile, o presidente Pinheira, o primeiro-ministro Calderón, desculpa, Cameron, o presidente Sarkozy, o presidente do Peru, o Leandro Tomala, e o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Foram com esses as bilaterais. Vamos lá? Quem é o primeiro? Ontem, no seu discurso, no Plenário das Nações Unidas, a senhora fez um alerta sobre a situação econômica mundial, sobre a crise econômica, e houve, inclusive, uma repercussão importante na mídia internacional do que a senhora disse. E não deu outra. Mais tarde, o dólar disparou, os jornais estão dizendo que a Grécia pode quebrar em alguns dias, e a situação no Brasil também houve uma repercussão muito importante com a disparada do dólar, a queda das bolsas. Queria saber como é que a senhora está acompanhando essa situação com os ministros no Brasil, que tipo de conversa a senhora está tendo, a avaliação, o ministro Mantega, que está aqui também, que tipo de providência será tomada, além do que o Banco Central vem fazendo, e qual a preocupação da senhora com o reflexo disso na inflação no Brasil? Olha, nós temos conversado bastante entre nós. Eu tenho conversado com o ministro Guido Mantega, que está em Washington, com o ministro Tombini, que chegou hoje a Washington. Então, eles têm reuniões, tanto com os ministros de economia, quanto os presidentes do Banco Central, dos BRICS. Depois, tem uma reunião com os ministros de economia e presidente de bancos centrais do G20. E o ministro Guido e o ministro Tombini vão fazer uma conversa com o Tim Geithner e com o Ben Bernanke, hoje ainda. Então, na verdade, o que tem acontecido nos últimos dias é que há uma percepção pelo mercado de que é necessário que se resolva a questão da Grécia, que não se pode mais protelar a resolução do problema da Grécia. Isso é importante tanto por causa da Grécia especificamente quanto para evitar o contágio. Além disso, nos últimos dias, sete bancos italianos foram rebaixados pela Standard & Poor's e três bancos dos Estados Unidos pela MUT. Além do comunicado que causou várias reações pelo mercado do Comitê do FONC, do Federal Operation Monetary Commission americano, que produziu inquietações. Mas os mercados, no curto prazo, são assim. Eles têm essa volatilidade. Assim como sobem, eles descem. E nós, e a política do Banco Central e a orientação do ministro Guido, é no sentido de estabilizar o mercado brasileiro. Nós não temos a mesma situação. Nós somos um país com uma relação de endividamento muito baixa. Nós temos as nossas contas públicas em ordem. Nós temos, nós somos um dos países com a mais elevada acumulação de reservas. e também temos recurso a toda a regulação dos bancos brasileiros, que é muito sólida essa regulação, que é responsável, por exemplo, por em torno de 420 bilhões de reais depositados no Banco Central a título de depósitos compulsórios. Nós temos bancos saudáveis. Nós temos uma situação diferenciada. Agora, sem sombra de dúvida, essa segunda fase da crise econômica, como ela não é aguda, ela pode até se agudizar bastante, mas, além de aguda, ela parece ter uma característica sistêmica, assim, permanente. E isso significa uma economia, durante algum tempo em recessão, o Brasil tem de se preparar cada vez mais para isso. Nesse momento, que é o momento de volatilidade dos mercados, de nervosismo dos mercados, a nossa atitude é de calma, tranquilidade, e de estabilizar todo o processo. Tanto o ministro Tombini, eu repito, como o ministro Guido, estão tomando as providências cabíveis, mas nós não estamos tomando ainda nenhuma medida inusual. É as mesmas medidas de sempre. O swap, eventualmente, também ainda não compramos dólares, assim, em quantidade, porque não tem problema no mercado de esporte. E acredito que as coisas vão se ajustar. Agora, quero dizer que nós estamos prontos, completamente prontos, monitoramos a nossa economia todos os dias, e a mesma coisa fazemos com a economia internacional. E esperamos, com muito empenho, e por isso estamos participando de todos os fóruns multilaterais, de todos os encontros com presidentes, e falei isso dentro da Assembleia Geral, esperamos que a crise seja resolvida. nós não somos responsáveis pela crise, e não somos aqueles que sofrem a crise diretamente. Não somos. Não há a menor dúvida. Mas também não se pode alegar que não soframos as consequências indiretas da crise. Sofremos. Primeiro, porque o mercado internacional reduz-se, ele se reduz, na medida que as economias desenvolvidas diminuem o tamanho dos seus mercados, na medida que há desemprego, na medida que há contração da demanda. Sofremos as consequências, e como sofremos as consequências, julgamos que temos todos os direitos de participar. e de discutir as saídas. Consideramos que é importantíssimo que a prioridade seja dada para a solução da crise soberana, que se constitua um processo de resgate ordenado, de qualquer forma, ordenado da Grécia, que se delimite os efeitos e as consequências da situação grega, impedindo que ela afete outras economias. E, portanto, a partir daí, que ela tem efeito de afetar outras mais ainda. E julgamos que o G20, na França, tem de tratar das questões relativas à nova configuração, tanto dos organismos multilaterais também, quanto a configuração das soluções para a saída dessa crise, que eu não acredito que seja passível de ser dada pela ação de uma economia ou de um grupo pequeno de países. Acho que é uma questão que nós temos de procurar a solução conjuntamente, nos moldes até, muito bem feitos, daquele momento, em 2008, 2009, quando o mundo reagiu de forma organizada e coordenou políticas macroeconômicas. O policial é preocupado com a inflação no Brasil, ou vai ser nova, não vai ser? Olha, tudo indica que a tendência internacional é deflacionária. mais cedo ou mais tarde, essa característica vai ocorrer no mundo. Nós sempre, eu sempre digo para vocês que, do ponto de vista da nossa preocupação com a inflação, ela é perene. Sempre o nosso olhar está dividido entre olhar a inflação e, ao mesmo tempo, sustentar o crescimento. e combinar essas duas formas de perceber a questão. Eu disse ontem que não é possível mais dar respostas antigas e velhas e ultrapassadas e que é importante procurar respostas novas para problemas novos. Eu não acredito de maneira alguma que se saia da crise produzindo recessão. Acho que não se sai até porque eu vi recentemente uma declaração do Fundo Monetário que dizia o seguinte, o risco na economia internacional é de uma espiral recessiva. ou seja, nós reduzimos o crescimento. Quando você reduz o crescimento, você reduz a capacidade da economia a pagar as suas dívidas. Assim sendo, você aumenta o déficit. Assim sendo, você exige mais restrição. Assim sendo, você aumenta a dívida, aumenta o déficit e exige mais recessão. Essa é a típica espiral recessiva em que está imersa a Grécia. nós não só não concordamos com isso, como temos a experiência de duas décadas perdidas a respeito desse método de saída. Agora, eu acredito que vai ser necessário desvalorizar as dívidas existentes. Sem isso, você também não sai. Então, o Brasil está numa situação tranquila, nós não podemos ficar pregando receituários para o mundo. Nós queremos é participar, assumir nossas responsabilidades. Uma das nossas responsabilidades é garantir que a economia internacional não seja, não tenha, não tenha um nível de crescimento muito baixo. É uma responsabilidade dos emergentes, porque somos os segmentos hoje que seguram o crescimento internacional e queremos participar da solução. Queremos assumir as responsabilidades de participar da solução. Obviamente, não podemos substituir a iniciativa de ninguém, até porque essa crise não é necessariamente por falta de recursos financeiros. É por concepção política e por, eu diria, necessidade de medidas que, quanto mais céleres forem, melhor será para todos nós. Próxima. Presidente, eu queria que a senhora comentasse a aprovação da Comissão da Verdade no Congresso Nacional. A senhora mencionou esse projeto no seu encontro sobre governos abertos e eu soube que a senhora atuou para a aprovação desse projeto ontem no Congresso, que houve contatos com a senhora pela ministra Maria do Rosário. que a senhora comentasse. Outra coisa também que está atrasada no Brasil é a criação da agência nuclear que a senhora hoje defendeu que essas armas sejam completamente destruídas, que a ONU deve acompanhar isso e haver mais fiscalização. Como é que o Brasil vai atuar nesse processo, na questão interna das usinas, que podem até se elas vão continuar? Fazer um acordo. O seguinte é um acordo. Aqui eu respondo pelas coisas daqui porque são várias. Lá no Brasil, respondo pelas coisas do Brasil. Eu falo assim, bem simplificadamente, não vamos debater isso aqui, mas eu respondo por respeito. eu acredito que é importante a aprovação da Comissão da Verdade, é importante para o Brasil e é importante para a posição do Brasil diante do mundo. O Brasil tem uma presença muito pequena na área nuclear. Essa presença pequena do Brasil na área nuclear nunca impediu o Brasil de tomar posições muito corretas e eu dei como exemplo hoje a ação conjunta do Brasil com a Argentina, a agência de contabilidade com a Argentina que funciona há mais de 20 anos. É raro você ter no mundo dois países dividindo responsabilidades na área que eles chamam de contabilidade e segurança nuclear. Nesse sentido é que eu falei da agência, ela existe. Quanto à questão nuclear no Brasil, nós temos os órgãos que cuidam, que é a nossa única uso mais difundido. Tem médico também, todos os aparelhos que usam a medicina nuclear, mas esse tem um outro tratamento. Na questão nuclear da energia elétrica, está restrito aos órgãos de controle que o Brasil tem nessa área. Nós, depois de Fukushima, mandamos a fazer uma revisão na tecnologia que nós usamos. A tecnologia das nossas duas plantas. Nós só temos duas plantas. Essa terceira não é... Ela está em construção, então, ela está usando o que há de mais moderno hoje no mundo. Está fazendo adaptações. não vai. Agora, o Brasil não é, não tem o mesmo problema dos outros países que são dependentes da nuclear. Nós não somos dependentes da nuclear. Nós temos uma participação absolutamente marginal de nuclear na matriz energética. Muito pequena a participação. Então, eu entendo que os países que têm dominância da energia nuclear estejam hoje diante de decisões importantes e estratégicas. Agora, o Brasil é um país que optou há muitos anos atrás com a energia renovável. Nós só usamos 28% do nosso... Hoje deve estar mais, deve estar uns 30%. É. Uns 30% no máximo do nosso potencial hidrelétrico. Temos ainda biomassa e temos eólica. Obviamente que ninguém vai segurar um país da tamanho do Brasil com eólica. Não sou ingênua de falar uma coisa dessas, até porque eu conheço essa área. E temos o pré-sal como opção de gás, que vai permitir que a gente tenha térmicas de ciclo combinado a gás. Presidente, Cristiane de Nguibro, do Jornal Globo. Dois pontos que a senhora colocou no seu discurso de ontem. Um foi em relação à questão da guerra cambial mundial. inclusive a senhora cita isso num artigo no Financial Times. A senhora acha que no dia de hoje o Brasil estaria sofrendo um impacto dessa instabilidade cambial mundial? E no caso, de um outro ponto que a senhora colocou do Conselho de Segurança da ONU, colocou que o Brasil está pronto para assumir uma vaga permanente no Conselho. A senhora recebeu ontem o apoio dos primeiros ministros da França e do Reino Unido. A senhora acha que o Brasil está cada vez mais perto dessa vaga finalmente? Obrigada. Olha, eu vou começar pela sua última pergunta. Eu acho importante para o mundo que a gente atualize o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, no seu formato atual, ele foi produzido num outro contexto, tanto o econômico como o geopolítico, como, eu acredito que, baseado numa visão de mundo, que dava vantagens inequívocas para aqueles países que tinham o controle da tecnologia nuclear. O controle dos armamentos nucleares e o Conselho de Segurança formatado desse jeito são irmãos siameses. o mundo caminha por uma outra concepção e há uma nova realidade econômica. Os emergentes são uma realidade. Então, eu acredito que os pleitos, tanto para ampliar e modificar os membros permanentes, quanto para integrar os não permanentes com novas nações, são pleitos justos e legítimos. o Brasil pleiteia ser membro permanente, junto com o grupo do G4. Se eu não me engano, é Índia, Brasil, Japão e Alemanha. O Japão e a Alemanha, fora do Conselho de Segurança Nacional, por causa da Segunda Guerra Mundial. A Índia e o Brasil, porque nós éramos economias emergentes, pura e simplesmente, naquele então, e hoje somos, aliás, não éramos economias emergentes, e hoje somos economias emergentes com uma importância no mundo. A outra pergunta, você me desculpa, a Guerra Cambial, olha, a Guerra Cambial, ela se deu e se dará enquanto nós não tivermos uma articulação macroeconômica, que faça com que, quando você toma uma determinada medida, você tem de olhar o impacto dela sobre seus vizinhos. Mesmo a gente considerando importante, entendendo porque é importante para alguns países, expandirem a sua política monetária e colocarem seus juros a zero, este fato, ele cria uma competitividade para as economias desses países que expandiram suas moedas e colocaram seus juros a zero, indevida. Indevida por quê? Porque cria uma valorização das moedas dos países que não fizeram isso extremamente adversa, porque nós teremos uma valorização do real que não é uma valorização sistêmica, mas é operada por fatores que não são aqueles baseados, por exemplo, no mercado, mas sim baseados na política. Enquanto houver esse tipo de conduta, você estará num processo de guerra fiscal. Eu tenho a declarar que esses movimentos de instabilidade das moedas hoje, porque não foi só o real, não é, gente? Houve uma modificação na relação dólar e demais moedas, onde o dólar vinha se desvalorizando e as outras moedas se valorizando. Nos últimos dias, houve uma fuga para a segurança e inverteu. Esse movimento recente é mais um movimento de instabilidade dos mercados internacionais. Gente, me parece que agora é a última. Não, é a última? É, vocês estão fazendo dois em um, Cada um está fazendo dois em um. É, uma forma de a gente ter uma proliferação monetária de perguntas. É o quantitativo e isen das perguntas. Vamos lá, mais duas, mais duas. Emissão de perguntas, não é? Boa tarde, presidente. Sandra Coutinho, da Globo News. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora recebeu alguma repercussão para as propostas do discurso de ontem de líderes mundiais, se a senhora recebeu apoio para outras propostas além do Conselho de Segurança. Porque a senhora falou do seu pleito, mas eu gostaria de saber de repercussões. Olha, eu queria te dizer o seguinte. No geral, eu recebi muito, eu te diria assim, muita manifestação de concordância. Muita manifestação de concordância. Especificamente, houve, eu queria destacar uma que vai dar origem a uma consequência, que foi a do presidente Juan Manuel Santos. porque com ele eu acertei que nós precisamos de estreitar as relações dentro dos países da Unasul e, portanto, queríamos fazer uma reunião de presidentes, de Banco Central e de ministros da economia, da região, mais uma vez, no sentido de consertar, de acertar e de articular todas as reações macroeconômicas que vamos fazer. E também de dar a importância merecida para o nosso mercado regional, que hoje é, sem sombra de dúvida, um dos mais interessantes do mundo. Uma ministra argentina usou uma expressão muito boa. Ela disse que nós éramos apetecíveis. e eu acho que nós somos apetecíveis. Vamos lá? Não, peraí, sou eu. Lisandra Paraguaçu do Estado de São Paulo. Também, nas conversas com os presidentes, especialmente o primeiro-ministro David Cameron e o presidente Sarkozy, eu sei que a senhora tratou da crise econômica mundial e da reunião de Cannes. Eu queria saber se foi acertado alguma coisa para se discutir em Cannes como uma medida especialmente em relação à Grécia e esses outros países que estão em crise. Olha, o que eu senti é que a questão relativa à Grécia, ela não vai esperar Cannes, não. Eles vão ter de acertar isso antes. Porque Cannes é quando? De novembro? 3, 4 de novembro. Ainda tem o resto de setembro inteirinho e todo outubro. Eu acho muito tempo, acho preferível que, e sentir da parte deles uma certa sensação de importância na solução desses problemas o mais rápido possível. possível. Obviamente, o que eu acho que vai estar colocado em Cannes e que eles também se manifestaram nesse sentido é a questão da discussão. Como conduzir, como continuar as medidas de reforma dos organismos multilaterais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, como melhorar a gestão e a consertação das medidas macroeconômicas comuns, quais serão as medidas prudenciais que devem ser tomadas nas esferas financeiras, enfim, é aquela pauta que já vem de longe e que não foi completada, agora com uma urgência maior e com um cenário mais definido e claro de recessão duradoura ou de, no máximo, estagnação duradoura das economias centrais. Presidente, boa tarde. Cristina Inde, do Brasil, G1 e CBN. A senhora ontem no discurso disse que a solução dessa crise tem que ser coletiva. Nesse processo, o que cabe ao Brasil? Qual é a participação? Qual é o papel que o Brasil desempenha nesse processo coletivo? Olha, o Brasil está naquela situação em que ele pode desempenhar vários papéis. O primeiro papel é ter, eu acho que é muito importante, diante de uma crise, é participar do diagnóstico. Porque, se você sabe do que é que essa crise é, você sabe que medidas tomar. Então, nós estamos prontos a participar do diagnóstico. Nós estamos prontos também a dar nossa contribuição desde que ela seja uma contribuição que faça parte de um processo de solução do problema macroeconômico. Vou ir muito claramente ao ponto. O governo brasileiro não acha que nós iremos e que nós solucionaremos o problema europeu, por exemplo, colocando o dinheiro dos nossos, das nossas reservas no fundo de estabilização, porque não é esse o problema. Nós faremos qualquer medida que o mundo reparta entre si, desde que fique claro qual é o caminho que querem adotar. Nós não achamos que a questão, vou repetir, é falta de dinheiro. Nós achamos que a questão é falta de recursos políticos, eu chamaria, como eu disse no meu discurso. Não é de recursos financeiros. Então, estamos dispostos, nunca nos recusamos no passado a participar com recursos financeiros. E estamos dispostos, neste momento, a participar com nossos recursos políticos. Gente, obrigada. Tem um último, está bom. Só um último. Só para entender um pouco mais sobre esse conceito de recursos políticos, é diplomacia, é na atuação, Vinícius Dono, na TV Record. É para entender um pouco mais esse conceito que a senhora citou agora de recursos políticos. Como que a gente pode... Decisão política. Sim. Uma delas, um dos recursos políticos é de decisão política. Há que decidir o que se faz em relação à Grécia. Ninguém aqui acredita que um pacote de 8 bilhões resolva o problema da Grécia. Então, você tem de buscar a solução que seja politicamente consistente com o problema. O que a senhora considera politicamente consistente? Olha, eu não acredito numa saída para a Grécia que simplesmente obrigue a Grécia sistematicamente a fazer cortes de 20%, cortar todos seus funcionalismos, funcionalismo público, vender o Pártenon. Além de vender o Pártenon, o que mais que ela pode vender? As ilhas gregas. Eu não acho que essa solução seja correta. O que seria consistente na opinião da senhora? seria correta uma linha de financiamento para a Grécia, redução da dívida grega, uma discussão séria entre os países de como é que a Grécia se resolverá dentro da União Europeia. Eu não posso te convidar para uma festa de debutante e não deixar você comer o bolo. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff em Nova Iorque, onde, entre outros compromissos, abriu o debate da 66ª Assembleia Geral da ONU. Entre outros assuntos, ela garantiu que a economia do Brasil está sólida e que o país pode suportar mais essa crise financeira internacional, inclusive sendo parceiro na busca de uma recuperação da economia mundial. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.